Tem gente que corre, cai, mas no final quem ganha mesmo é o queijo. Hoje estou no oeste da Inglaterra para participar da corrida anual do queijo. Está aqui o queijo que será lançado ladeira abaixo. Até hoje ninguém conseguiu alcançá-lo. Vamos ver se eu consigo. Uma meta ambiciosa, afinal o queijo desce o morro a cerca de 110 km por hora. A corrida do queijo de Coppers Hill é realizada há nove anos. Mas a tradição em si dizem que é da época dos romanos. E por que homens e mulheres correm atrás de um pedaço de queijo que sempre será mais rápido que eles? A organizadora do evento tem uma teoria. Eu acredito na teoria romântica. Dizem que os homens se jogavam ladeira abaixo para encontrarem a futura esposa. Não sei se isso é verdade. Quem iria querer um noivo todo quebrado? Acho que poucas. E aqui estamos hoje. Tudo é organizado por moradores e voluntários. O tão cobiçado queijo é produzido diretamente na região. Mas para conseguir um desses há um longo caminho, começando pela subida. O nosso repórter topou o desafio. Essa é com certeza a ideia mais estúpida que eu já tive. Daqui a pouco vai começar. Observe-se que existem diferentes formas de se alcançar o objetivo. Os velocistas. Os que rolam na grama. Os dançarinos. E os mais cautelosos. Na linha de chegada, todos são recebidos pela equipe local de rugby para amortecer a queda. Mesmo assim, a taxa de lesionados é alta. Nada muito motivador, né? Ainda assim, há quem esteja bem empolgado. Um sonho. De onde vocês vieram? Do norte, de Sheffield. Só por causa da corrida? Sim, só por causa da corrida. Tem que tentar ir devagar, né? Tem que tentar não morrer. Parece que alguém está um pouco arrependido. Mas chega a hora. E quem já sai na liderança é o queijo, claro. O nosso repórter fica para trás. Ele tenta todas as táticas. Correr, dançar, rolar. E quando finalmente chega a reta final, o queijo já tem dono há muito tempo. Quando é dada a largada, sua mente fica completamente vazia. Você nem vê direito o que está acontecendo. Estou feliz por ter saído relativamente ileso. Está doendo tudo, mas acho que não quebrei nada. E com certeza nunca farei isso de novo. Mas caso alguém tenha ficado com vontade de participar, a próxima corrida do queijo está marcada para 25 de maio de 2020. Obrigado. E aí 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 Obrigado.